Uma pequena trollagem de vez em quando vai bem, não é? Com certeza vai, maninho! Pirulito de pimenta capricha! Ah, caprichar é comigo mesmo! Pronto! Agora sim, chama o Juninho! É pra já! Salve, Juninho! Cola na grade aí! Salve, moleque! Tô indo! Eita, nossa! Deixa eu esconder a pimenta aqui! Salve! E aí, o que tá pegando? Oh, e esse pirulito aí, mano? Tem como? Oh, claro que tem, né, Juninho? Juninho, você é nosso brother, né, mano? Te chamamos aqui pra isso! Dá pra ele aí, maninho! Cê tá ligado que nós é amigo, né, Juninho? Toma! Valeu, rapaziada! Juninho, não coma! O que que foi? Nada não! Achei estranho uma coisa! Galerinha, eu posso ou não comer esse pirulito? Deixa o coração aí comentar, por favor! Mãe, eu já posso comer a melancia? Agora pode! Cova! Ah, só toma cuidado! Tomar cuidado com o quê? Com o caroço! Cuidado pra não engolir! Por quê? Não pode engolir o caroço da melancia? Claro que não! Porque se você engolir o caroço, vai nascer uma melancia dentro da sua barriga! Ah!